Fala, fiotes! Preparados para passar o Halloween aterrorizando geral na Grécia Antiga? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre o novo pacote que a Ubisoft disponibilizou para todos os jogadores de Assassin's Creed Odyssey. Eu falo do pacote submundo mítico. Santa Rita do Passa 4, o negócio é tenebroso demais da conta. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like para dar aquela força no canal e trazer também uma aura positiva. Com esse pacote o mal está solto mesmo. Se não é inscrito no meu canal, bem-vindo também, claro. Conheça meu conteúdo, meus vídeos e gostando, se inscreva. Pessoal, dia 30 de outubro de 2018, a Ubisoft nos mostrou logo que acessamos a loja do games, novidades. Pois é, o pacote submundo mítico e também o pacote naval do submundo, né? Seguindo aí a mesma temática, tal, do Halloween, que, velho, eu achei espetacular. Tá aí, na minha opinião, o traje mais encarnado de toda a franquia até o momento. O pacote do submundo mítico, ele tá custando aí 1.500 relics, né? O dinheiro do game, vocês já sabem, né? E o pacote naval do submundo, 500 relics. Dando o total aí de 2.000 relics. Cara, é salgado. É salgado, mas vale ressaltar também que se vocês tiverem paciência, Vocês sabem que futuramente vão encontrar todos esses itens, né? No baú... Nossa, eu ia falar no baú do Reda. Lá na tenda do Sargon, né? Vocês estão ligados lá? Então, eu acho que vale a pena. Se você tiver paciência. Caso não, tem relics sobrando, desce o pau. Compra mesmo que o bagulho tá lindo, velho. Como de costume, vocês já sabem, né? Depois que você compra o pacote, Basta você entrar no seu inventário, né? Lá na guia aquisições, tal. E fazer o resgate de todos os seus itens. Logo que você acessa o game, Vamos receber uma notificação De todos os itens que estarão disponíveis pra equipar. Bora lá equipar pra ver? Vamos! Galera, saca só! Que terrível! Mano, é muito louco! É muito tenebroso! Eu curti demais e valeu a pena a aquisição, pessoal. Olha só! Meu, demais, né? Vamos dar uma olhada mais pro completo agora. Cara, absurdo, absurdo. Meu, notem aqui que... O meu personagem, cara. Quando eu tiro, né? O elmo, né? Do submundo, tal. Olha que bagulho sinistro no pescoço dele, cara. Tipo, dali pra baixo tá tudo queimado, tal, né? Parece até a simbiose, né? Simbionte, sei lá. Do Venom, cara. Bem, bem irado, bem irado. Bora dar uma olhada mais de perto, meu. Vamos detalhar esse traje louco aí. Começando aqui pelo elmo, né? Olha, tem umas faíscas de fogo chamuscando. Ele sai... Ele tem fumaça, né? Saindo do próprio corpo do personagem. Ele tá pegando fogo, né? Dá pra ver que ele tá pegando fogo. Veio do inferno mesmo, olha só. Tem o capuz de assassino. E dentro dele tem um elmo, cara. Um elmo mesmo aí, alá, espartano, né? Na ombreira. Se a gente olhar aqui, ó. Ela tem o desenho de um demônio, um monstro, sei lá. Olha só. A boca. Parece até aqueles monstros do Gears of War, não parece? Olha lá, que louco, velho. Isso é louco. Bem sinistro mesmo. Vazando, tipo lava, né? Por toda a armadura. O peitoral, galera. Se a gente olhar aqui, ó. Também tem ali no meio uma caveira ensanguentada. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, ó. Mas eu consigo ver claramente. Olha lá. É uma caveira, né? Bem pequenininha, mas é. Aqui, mano. Olha só. As armaduras que cobrem, né? As canelas, tal. O joelho. Também tem o mesmo rosto sinistro que as ombreiras, meu. Saca só. Bizarro. Só posso dizer isso. Bizarro, cara. E louco também, né? E, cara. Saca só esse... Não é um 3D. É um garfo, né? Saca só esse garfo do inferno, velho. Olha isso. Com as pontas quentes também. E o final também quente, cara. Lá a ponta, lá. Quente também. Um detalhe que é muito legal, galera. É que ele fica pingando lava. Olha ali no pé. E pinga, né? E marca o chão por X segundos. Cara, é bem sinistro. E, cara. É isso mesmo. O corpo inteiro do personagem é queimado. Olha os pés. As mãos também são queimadas. Maluco. Os caras capricharam. Na boa. Esse outfit, esse traje, tá muito caprichado, na minha opinião. E os atributos? Eu acho que é isso que mais importa, né? Que vai definir se vale ou não vale a pena a aquisição. Bora dar mais piada? Vamos lá. Ela é uma armadura lendária, né? Vocês já podem ver. Douradinho e tal. E começando aqui pela parte dos pés, velho. 11% de dano de guerreiro, mais 9% de dano com lanças, né? O conjunto dele ganha 25% de bloco de adrenalina. Isso é bem legal. A cintura, 11% de dano de guerreiro, 12% de dano com habilidade de avassalamento. Cacetada. Beleza, 25% de bloco de adrenalina pra guerreiro. E no torso temos aí 11% de dano de guerreiro, mais 3 segundos de duração dos efeitos incendiários. Ó, isso é bem legal. Eu acho bem interessante. Aqui nas braçadeiras, 11% de dano de guerreiro, 9% de adrenalina por acerto. Legal. E por último aí o elmo, né? 11% de dano de guerreiro, 12% de dano de fogo. Também interessante. Então vale a pena você chamuscar a arma. E por falar em arma, tá aqui também a bidente do submundo. 11% de dano de guerreiro, 9% de dano com lanças. E 25% de dano de combate, mais que menos 15% de resistência a dano à distância. Caramba, isso não é legal. E pra finalizar esse set, obviamente temos aí o nosso Pocotó lendário também. Flamejante, velho. Dêem só uma olhada. Ele se chama Prole do Cérbero. Me lembra um pouco aquele cavalo incendiário, né? Que tínhamos aí em um dos pacotes lá de Assassin's Creed Origins, né? Mas, esse aqui eu achei mais bonitão. Aquele lá ficava com a cabeça, né? Os ossos pra fora e tal. Eu não curtia muito não. Esse aqui eu achei legal. Se vocês notarem, né? Conforme ele caminha, também fica pingando lava igual o seu traje, mano. E sai fumaça do cavalo também. Eu gostei. Na verdade, gostei mesmo. E pra encerrar, vamos lá dar uma olhada no pacote naval do submundo, né? Então, depois que você o compra por 500 hélix, basta acessar seu inventário na guia navio. E ali em cosméticos do navio, você terá o conjunto aí. Não só, né? Dar skin pro navio de nome A Última Barca, que tá bem legal. Como também os novos marinheiros, né? A galera que vai te acompanhar aí. Que são sinistros pra caramba, velho. E temos também um acrostolio aí em forma de seifeiro, velho. Também pra lá de mal. Pra lá de sinistro. Olha só a cara de bons amigos, né? O estilo de pessoas de bem que tem aí os nossos novos parceiros de combate. Galera, o navio ficou lindo, cara. Eu curti. E vocês, curtiram também ou não? Deixe aqui a sua opinião, cara. Eu quero saber se vale a pena pra ti tá fazendo essa aquisição. Se vocês vão esperar pra que apareça, né? Lá na tenda do Sargon. Ou se realmente vocês vão comprar o pacote por 2.000 Elix, cara. Que não é nada barato convertendo em din-din de verdade, né? Mas e aí? Fala aqui e vamos comentar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Que ajuda bastante, galera. Compartilhe com os amigos. Chama a galera pra vir conhecer o canal. Sempre, todo mundo será bem recebido aqui, tá? Vale a pena lembrar que temos também um grupo de WhatsApp, beleza? Junte-se a nós. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá trocar uma ideia marota também. Inclusive, a respeito desse vídeo, ok? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.